Já de volta com CETV, meio dia 36 minutos agora, você deve saber que fazer cursos de educação à distância tem sido a opção cada vez mais utilizada para quem ou por quem quer estudar, mas precisa trabalhar. Pois é, e foi justamente aliando o estudo e o trabalho que uma professora conseguiu destaque. Ela se tornou um exemplo para os colegas e também para os alunos. A Roberta demorou 20 anos para concluir os estudos e hoje repassa os conhecimentos com muita dedicação. Roberta tem a vida parecida com milhares de mulheres. Aos 15 anos, se casou e escolheu ser dona de casa. Abandonou os estudos, mas não a vontade de estudar. Por duas décadas trabalhou como secretária, fez até bolo para vender aos amigos. E só aos 40 anos, terminou o ensino fundamental. E em 2009, prestou vestibular na Universidade Federal do Ceará. Um sonho que parecia distante, mas que veio em boa hora. Além de vencer a distância, o tempo diminui bastante, deslocamento. E também desenvolve a nossa autonomia. Temos que fazer por nós mesmos. Eu acho isso fantástico. Eu acho que eu não, talvez não me adaptaria a estudar numa faculdade presencial. Como precisa estudar e trabalhar, Roberta optou por fazer a Universidade Aberta do Brasil de Ensino Superior à Distância. Suelene tem 20 anos a menos que a colega de turma. As duas se formam no fim do ano. E a experiência da amiga vem ajudando a dupla. Eu ainda não, nunca tinha feito um curso de inglês quando eu entrei na faculdade. Pensei que eu ia aprender tudo, mas não, não é bem assim. A gente tem de ir em busca de conhecer, mesmo ficar indo em sites. E é em busca de conhecimento com os outros colegas. E ela me ajuda muito mesmo. A Roberta teve que esperar 20 anos para realizar o desejo de voltar à sala de aula. Mas o sonho mesmo só se completou a dois, quando foi contratada como professora por esta escola do Icaraí. Meu nome é Pedro e eu sou do Icaraí. Pedro tem 13 anos e falar inglês assim pode até parecer fácil. Mas depende mesmo do esforço desse estudante e da influência de uma professora que nasceu para ensinar e aprender. Para mim isso é um resgate da minha autoestima. Ela dentro de sala de aula é excelente. Ela domina o conteúdo e também a sala de aula. Você acha que é graças ao estudo? Sim, com certeza. Graças ao estudo e ao esforço dela também. Vanderlei dirige o Colégio Público, onde a Roberta ensina há dois anos e também se formou num curso superior à distância. Essa é a saída encontrada por cada vez mais pessoas. A Universidade Aberta do Brasil foi criada em 2005 e é uma parceria entre Ministério da Educação, estados e municípios. Hoje atende cerca de 800 mil alunos em todo o país e está em 16 municípios cearenses. Quem indicou a Roberta para fazer o curso foi a própria filha. Flávia se formou em Hotelaria e Turismo e ficou satisfeita com o nível de exigência do curso. Além de ter incentivado a mãe em casa, Flávia ainda deu uma mãozinha numa área ainda desconhecida. Ela me deu muito trabalho, viu? Ela tinha muita dúvida, como é que eu faço, me ajudo aqui, o que eu podia ajudar, eu fazia e ir lá, né? Então eu fico muito feliz por ela, né? Porque quem estuda à distância tem que se acostumar com o bicho papão do computador. E no começo eu não sabia nada, né? Sou praticamente autodidata e ela é quem me socorria. Persistência e otimismo, bases sólidas para um caminho de conhecimento sem volta. Este é o nosso Ceará. A cara da gente. Belo exemplo da Roberta. Olha, a gente lembra você que continua a nossa campanha na internet sobre o pré-carnaval. Basta fazer um registro da folia e compartilhar aqui com a gente. Veja agora os detalhes. É simples. Você pega o seu celular ou câmera fotográfica, faz um autorretrato ou uma foto com os amigos e manda para cá. Em breve a gente começa a mostrar essas imagens aqui no CETV. Os detalhes estão lá no nosso portal. g1.com.br Pois é, sábado passado a Carol exibiu a primeira rodada de fotos dos nossos telespectadores, né? E na sexta-feira que vem tem mais. É só ficar ligado e, claro, participar com a gente. E por hoje é só, vem aí Fábio Pizzato no comando do Globo Esporte. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Abraço. Se é a TV, primeira edição.